Há momentos das nossas vidas que passamos cada situação, muitas delas dolorosas, tristes, que as lágrimas descem a cada instante. Eu não sei o que você está passando neste exato momento, mas eu quero deixar uma palavra para você. Em Salmo 126 do 1 ao 6 diz, Quando o Senhor trouxe do ensílio os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negebi. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Independente do que eu ou você esteja passando, devemos lembrar que o Todo-Poderoso está de olho na gente. Mesmo que a gente chore hoje, mas a vitória vem pela manhã. E eu creio, se você crê, digam amém. Confia, Deus é fiel. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos na santa paz de Deus. Pensaram que eu ia esquecer de falar o bom dia e o boa tarde e o boa noite para cada um de vocês? Esqueci não, tá bom, pessoal? Desde já convido você que ainda não é inscrito aqui do canal para estar se inscrevendo. Pessoal, abaixa aí do vídeo, vai ter um nome, inscreve-se, já viram? Vamos lá, vou esperar. Olha, senti, clicaram. Do ladinho vai ter um sininho, vocês vão ativar esse sininho em todos, para vocês poderem receber todas as notificações de conteúdo que eu posto aqui, tá bom? Do outro lado vai ter aquele, ó, positivo aí para cima. Vocês vão clicar todo mundo aí, não só quem se inscreveu agora, mas os demais também já clicaram. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, todos vocês, a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, eu não sei nem que dia é hoje, mas eu vou deixar passando aqui na tela qual é o dia que eu estou perdidona. Antes de eu começar já gravando, né, o dia de hoje, eu quero estar se indicando um canal parceiraço aqui do meu, que é o Lada G. Lá ela grava vlog de rotina diária, receitinha e muito mais. Vão lá conhecer o cantinho dela. Se gostarem, né, pessoal? Se inscrevam, vamos ajudar ela a chegar no tão sonhado, no K e na maravilhosas 4 mil horas. Mas, pessoal, já comecei aqui, ó, pessoal. Já coloquei a água, eu vou colocar até o sal agora e o óleo. Uma super dica para vocês, deixa para pôr o sal, aqui é para cozinhar o macarrão, tá? Deixa para pôr o sal e a pitada de óleo ou vinagre, não sei o que é que vocês usam, se é óleo ou vinagre. Aqui eu uso um dos dois. Na hora que estiver assim, ó, já fervendo. Então, vou pôr logo ali o macarrão. Eu comprei ali, passei para pegar uma pimenta do reino, né? Eu comi, foi um real. Um real também esse orégamo. Um real esse corante, vocês chamam de colorau. E um real também esse pacotinho aqui de folha de louro. Peguei também uma maionese, que acho que foi R$1,59. Porque eu vou passar umas coxas. E aí, que se ela quer que eu faça o meu temperinho com a banhada na maionese, né? Então, simbora, que já vai dar 11 horas da manhã. E eu não fiz nada, né? Fui na rua também resolver umas coisas. Pessoal, deixei aqui, ó. Aqui eu coloquei colorau, né? Que é o corante, que eu chamo. Comi um orégamo. Sal. Machuquei um alhozinho. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei, gente. Ai, que eu me lembro. Só foi isso, gente. Coloquei. Deixei de por 30 minutos. Agora eu vou pôr a maionese. Espera aí que vocês vão ver como é que fica. Vou pôr um ponto bom aqui de maionese. E daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, eu levo para o forno. Já passei, ó. A maionese. Encharquei bem. E agora, aqui, se ela tá ali, ó. Já ligando o forno. Para a gente pôr para assar. Já sou ali. Dei uma pegadinha ali porque eu esqueci mesmo. Perdi a noção. Mas tá saboroso. Já experimentei. E aqui, ó. Eu separo. Já separei. Isso aqui é para... Grelhar, né? Já tá temperadinho. Eu gosto de pôr decorante. Comir, enfim, sal. Tem alho aqui também. E aqui, ó. Deu duas vasilhinhas que é para cozinhar. Já separo por porções. Olha lá. Aqui dá para dois dias. Mas eu cozinho de vez. E no outro dia só para esquentar. Ou seja, quatro dias, né? Essas duas vasilhinhas aqui. E aqui é dois dias grelhado. Grelhado. O macarrão, ó. Já... Todo mundo já... Almoçou e só foi macarrão. Mas eu só pensei para mim. Isso aí dá para mim suficiente. Com um pedacinho de frango. E hoje nem salado eu vou fazer. Estou com muita preguiça. Servido, pessoal. Esse é meu almoço de hoje. Só quis pegar esse pedacinho aqui mesmo. Aqui é o suficiente para mim, ó. Hoje só vou comer mesmo macarrão. E todo mundo hoje aqui só comeu macarrão. Fiz um suquinho de uva. De sachezinho mesmo, tá, pessoal? Porque hoje não tem poupa aqui em casa. Então vai de sachezinho mesmo. Não ia nem tomar suco. Mas resolvi hoje. Para quem me acompanha aqui há bastante tempo. Sabe que eu estudei jornalismo, né? Não consegui me informar, pessoal. Por alguns fatores. Eu parei no último semestre. Na verdade, ficou faltando só três matérias para me concluir. E aí, aqui está o copinho, né? Que foram dos meus colegas que conseguiram. De gente de uma turma de 45. Vocês acreditam? Eu acho que nem 15 conseguiram se formar da turma que eu iniciei. Mas fazer o quê, né? É a vida do ser humano, né? Eu amo esse copinho. Está aqui de recordação. Hoje eu vou tomar um suquinho nele. Ufa! Pelo menos, pessoal. Do meu roteiro de tarefas de hoje. Só uma coisa até agora. Não consegui fazer. E provavelmente não vai. Por conta do horário. Que é ir visitar a minha mãe. Mas as outras coisas que eu tinha que fazer hoje já foram feitas. Já limpei fogão. Mesinha já organizada. Pratos lavados do almoço. Só tem os paninhos ali que eu vou... Tá ali que eu vou agora encergar e pôr de molho. E deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Teve alguém aqui em um dos meus vídeos de rotina, né? Eu falando. Pessoal, vou ali passar pano. Se não me quis, ela vai passar o pano. Vai varrer a casa. Aí falaram. Nossa, você varre em casa e passa pano todos os dias? Sim, gente. Olha só. Aqui, ó. Solta a cozinha esse lixo. Aqui dá muita poeira. Porque aqui não é coberto nem é de laje. Não é de telha. Essa parte aqui, ó. É a ternite. E a parte lá, como eu mostrei para vocês, da casa é telha. Então, o vento joga tudo. Vai caindo pelas gretinhas, né? E suja. Isso aqui só é da cozinha. Isso porque ontem a cozinha foi varrida duas vezes. Imagina se não varresse nenhuma todos os dias, né? Então, deixa eu catar logo esse cisco aqui. Que eu vou dar uma passadinha de pano. Para dar uma descansada, né? Que eu também sou gente de carne e osso. Deitado, né? Assistindo alguns stories das minhas outras redes sociais. E quando, de repente, eu deparei com um muito triste. Foi aí. As postagens, né? Da minha prima, do meu primo. Que a netinha da minha prima tinha falecido. Eles estavam no velório, né? Ai, muito triste, gente. A gente perdeu um ente querido. E eu fico assim, né? Tentando assim... Me pôr nos lugares, né? Das pessoas que perdem seus filhos. Filhos, a gente pensa assim... Nossa, a gente tem que ir primeiro do que os nossos filhos. Mas, muitas das vezes, é ao contrário, né? E só quem já perdeu. Eu mesma nunca perdi assim. Graças a Deus. E peço a Deus que meu filho viva muito. Mas a gente não sabe nem o dia de hoje, gente. Quanto mais o dia de amanhã. Então, é muito triste. Eu ia fazer um negócio ali. Nem vou fazer mais. Chega que eu perdi o ânimo. De fazer um pão ali. Porque a gente fica triste. A gente quer mãe, né? Mãe, pai. A gente fica assim. A gente fica muito, muito, muito triste. Que Deus possa estar se confortando ali. A mãe daquela criança. A avó, o pai, né? Todos os familiares. Todas as pessoas que estão ao redor. Ai, gente. Deixa eu dar uma deitada aqui. Refletir um pouquinho assim da vida. Olha só, gente. Que se ela cortou... Que se ela cortou, não. Eu que cortei o cabelo de Kiss. O cabelo dela estava aqui assim, ó. Cadê meu dedo? Estava aqui assim, ó. O cabelo dele. Olha só o tanto. Viu? Sabe a claridade, filha? Sabe a claridade? Aí, eu, ó. Cortei. Acho que já tem uma semana. Aqui me segue na outra rede social. Viu lá? Estou dando uma hidratação. Estava todo estragado. Ó, aqui. Você ainda vê um pouquinho que está estragado. Mas estava demais. Essa parte aqui mesmo, ó. Do cabelo dela. Estava misericórdia. A gente cortou, mas não se antecresce. Ela vai voltar a cuidar, né, filha? Né? Ela gosta de aparecendo. Vou deixar aqui, gente. Passando aqui a fotinho de como ficou o cabelo dela, tá? Eu lembrei agora da Maria Casa e Arte, pessoal. Falando nela. Quem não conhece ainda o cantinho dela. Vamos lá conhecer, tá? Sempre ela está trazendo maravilhosas receitinhas lá. Fáceis de fazer. Pelo menos pelo vídeo lá que eu vejo. É muito fácil. Fui procurar para ver se tinha maçã na geladeira. E os ingredientes me faziam um bolo de maçã que eu vi ela lá gravando. Ela soltou até essa semana aí agora. E aí, não tinha. Falei, meu Deus. Se eu vou fazer o quê? Tinha uma gelatina. Mas aí, eu peguei e fiz uma gelatina. Aqui sempre tem dois sabores. Aqui já está assim, toda futucada. Caindo. Porque Benjamin já veio cá com a colher. Pense em... Todo mundo aqui gosta. Mas Benjamin... Ó, não dá nem para ver. Framboesa com limão. Tem duas coisas aqui. Benjamin ama. Isso aqui tudo foi ele, gente. Vou encerrar o vlog de hoje por aqui. Comer um amorzinho. Dá um oi aí, mãe. Oi. Você está assistindo o quê? Está aqui, a gente. Assistindo aqui no YouTube. Não quero deixar ninguém assistir. Hã? Gente. Não sei o nome. A outra está ali, ó. Dá um oi aí, filha. Vou tomar um banho ali, pessoal, agora. Procurar um cafezinho, com alguma coisa, lanchinho. Para mim e para os meus aposentos, né? Dar aquela descansada. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog aí comigo. Tentei, né? Mostrar como foi meu dia aqui hoje. Foi simples. Como todos os dias não teve nada praticamente de diferente, né? Um super beijo para vocês. Não esqueça, pessoal. Se você não é inscrito, de se inscrever. E não esqueça de vocês clicarem naquele maravilhoso gostei, tá bom? Compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.